Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Samara, isso é hora de você chegar em casa Curtiu a noite todas com as amigas na balada Não faz assim, não me deixa aqui Sabe que eu te amo e tenho ciúmes de ti Não faz assim, não me deixa aqui Sabe que eu te amo e tenho ciúmes de ti Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Samara, isso é hora de você chegar em casa Curtiu a noite todas com as amigas na balada Não faz assim, não me deixa aqui Sabe que eu te amo e tenho ciúmes de ti Alô Samara, não faz assim, não faz assim Não faz assim, não me deixa aqui Sabe que eu te amo e tenho ciúmes de ti Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Alô Samara, onde você estava? Isso é hora de chegar, agora de madrugada Alô, minha Bahia Peguei o avião direto pra Bahia pra ver o meu amor Minha princesinha, ela é gramorosa, é minha paixão Entreguei a ela o meu coração, a minha essa mulher Sabe como é? Homem apaixonado faz tudo que ela quer Peguei o avião direto pra Bahia pra ver o meu amor Minha princesinha, ela é gramorosa, é minha paixão Entreguei a ela o meu coração, a minha essa mulher Sabe como é? Homem apaixonado faz tudo que ela quer É minha paixão, é minha paixão Entreguei a ela o meu coração, é minha paixão É minha paixão, no seu aeroporto ela é meu avião É minha paixão, é minha paixão Entreguei a ela o meu coração, é minha paixão É minha paixão, no seu aeroporto ela é meu avião J.R. Play Studio, melhor sombras do Brasil Brino CDs, original Peguei o avião direto pra Bahia pra ver o meu amor Minha princesinha, ela é gramorosa, é minha paixão Entreguei a ela o meu coração, a minha essa mulher Sabe como é? Homem apaixonado faz tudo que ela quer Peguei o avião direto pra Bahia pra ver o meu amor Minha princesinha, ela é gramorosa, é minha paixão Entreguei a ela o meu coração, a minha essa mulher Sabe como é? Homem apaixonado faz tudo que ela quer É minha paixão, é minha paixão Entreguei a ela o meu coração, é minha paixão É minha paixão, é minha paixão No seu aeroporto ela é meu avião É minha paixão, é minha paixão Entreguei a ela o meu coração, é minha paixão É minha paixão, é minha paixão No seu aeroporto ela é meu avião Creio, clio, clio Creio, clio Creio, clio Creio, clio Creio, clio Xipe do fórum E empurrando tudo Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Passo na Hilux, curtindo batidão Gatinhas enlouquecem rebolando o popozão Na minha Hilux, eu sou tal Por toda cidade ando cheio de moral Na minha Hilux, eu sou tal Por toda cidade ando cheio de moral Na minha Hilux, mototurbinadão É envenenado, chama atenção Na minha Hilux, mototurbinadão É envenenado, chama atenção Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Passo na Hilux, curtindo batidão Gatinhas enlouquecem rebolando o popozão Na minha Hilux, eu sou tal Por toda cidade ando cheio de moral Na minha Hilux, mototurbinadão É envenenado, chama atenção Na minha Hilux, mototurbinadão É envenenado, chama atenção Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Tô poderoso, cheio de moral Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Um dia eu passo as gatinhas pagam pau Alô galera de Bairi, galera de Macajuba Fiorina, ela não quer de camarão nem pensar De Land Rover, ela não quer saber De Ferrari, ela não quer dispensou Dois de Ram, na Brasília branca Ela não para de pensar De piorina, ela não quer de camarão nem pensar De Land Rover, ela não quer saber De Ferrari, ela não quer dispensou Dois de Ram, na Brasília branca Ela não para de pensar Minha Brasília branca, toda arrumadinha Lotou ela de mulher, toda arrumadinha Minha Brasília branca, toda arrumadinha Lotou ela de mulher e levou pra putaria Minha Brasília branca, toda arrumadinha Lotou ela de mulher e levou pra putaria Alô gauchinho do forró Cachorro velho da madrugada Fiorina, ela não quer de camarão nem pensar De Land Rover, ela não quer saber De Ferrari, ela não quer dispensou Dois de Ram, na Brasília branca Ela não para de pensar Minha Brasília branca, toda arrumadinha Lotou ela de mulher e levou pra putaria Minha Brasília branca, toda arrumadinha Lotou ela de mulher e levou pra putaria Brino CDs, original Brino CDs, original Brino CDs, original Sargipi do forró Abre o porta-mala e solta o paredão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada dançando no salão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada vai descendo até o chão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada dançando no salão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada vai descendo até o chão Ele chega no forró Na maior animação Vai tocando no P.A. Balançando o gravão E a mulherada fica sempre animada Junto com a rapaziada Vai dançando o swingão E a mulherada fica sempre animada Junto com a rapaziada E a mulherada vai dançando o forrozão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada dançando no salão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada vai dançando até o chão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada dançando no salão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada vai descendo até o chão Ele chega no forró, na maior animação Vai tocando no pé, balançando o gravão E a mulherada fica sempre animada Junto com a rapaziada, vai dançando o swingão E a mulherada fica sempre animada Junto com a rapaziada, vai dançando o forrozão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada dançando no salão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada vai descendo até o chão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada dançando no salão Ele toca pra ver a bagaceira E a mulherada vai descendo até o chão Brino CDs Original Final de semana, quero diversão Churrasco com a galera e com os irmãos Tô com a dúvida, me ajuda aí você Cinco quilos de carne, dá pra vir te comer Tô com a dúvida, me ajuda aí você Cinco quilos de carne, dá pra vir te comer Vim te comer, vim te comer Vim te comer, vim te comer Vim te comer Sergipe do forró Final de semana, quero diversão Churrasco com a galera e com os irmãos Tô com a dúvida, me ajuda aí você Cinco quilos de carne, dá pra vir te comer Tô com a dúvida, me ajuda aí você Cinco quilos de carne, dá pra vir te comer Vim te comer Vim te comer Vim te comer, vim te comer Vim te comer, vim te comer Vim te comer, vim te comer E o vovô não parava de tocar E a sanfona não parava de chorar E o vovô não parava de tocar Saudades que eu tenho da roça do vovô Seu tempo voltar atrás, me chama que eu vou Saudades que eu tenho da roça do vovô Seu tempo voltar atrás, me chama que eu vou Saudades que eu tenho da roça do vovô Seu tempo voltar atrás, me chama que eu vou Saudades que eu tenho da roça do vovô Seu tempo voltar atrás, me chama que eu vou Ainda me lembro do meu tempo de criança Vovô armava a rede pra ditar de descansar Final de semana, acendia a fogueira E fazia forró pra galera balançar E ele falava, filho, presta atenção Vou ensinar como se faz o forrozão E a galera sempre aplaudia E o som dessa sanfona não parava de dançar E a sanfona não parava de chorar E o vovô não parava de tocar Saudades que eu tenho da roça do vovô Seu tempo voltar atrás, me chama que eu vou Saudades que eu tenho da roça do vovô Seu tempo voltar atrás, me chama que eu vou Saudades que eu tenho da roça do vovô Seu tempo voltar atrás, me chama que eu vou Saudades que eu tenho da roça do vovô Seu tempo voltará atrás, me chama que eu vou Forrando tudo Essa menina é baladeira, essa menina é baladeira Passa a noite no forró, dança na noite inteira Essa menina é baladeira, essa menina é baladeira Passa a noite no forró, dança na noite inteira Ela bebe todas, ela é viriteira Ela dança forró, de segunda a sexta-feira Ela chama as amigas pra dançar forró Não dança com ninguém, ela só dança só Ela é bagaceira, é mulher rampeira Não tá nem aí, menina forrozeira Ela chama as amigas pra dançar forró Não dança com ninguém, ela só dança só Ela é bagaceira, é mulher rampeira Não tá nem aí, menina forrozeira Essa menina é baladeira, essa menina é baladeira Passa a noite no forró, dança na noite inteira Essa menina é baladeira, essa menina é baladeira Passa a noite no forró, dança na noite inteira Alô, do Rioão, vem cantar comigo Cachorrão da madrugada Deixa comigo, Tom Lima Tipo do forró Ela toma todas, ela é viriteira Ela dança forró, de segunda a sexta-feira Ela chama as amigas pra dançar forró Não dança com ninguém, ela só dança só Ela é bagaceira, é mulher rampeira Não tá nem aí, menina forrozeira Ela chama as amigas pra dançar forró Não dança com ninguém, ela só dança só Ela é bagaceira, é mulher rampeira Não tá nem aí, menina forrozeira Essa menina é baladeira, essa menina é baladeira Passa a noite no forró, dança na noite inteira Valeu Tom Lima, aquele abraço, meu irmão Brino Cedês, original É jipe do forró, jipe do forró Olha o jipinho turbinado Onde eu vou, o jipinho está Onde eu vou, vai botando é pra quebrar Onde eu vou, o jipinho está Onde eu vou, vai botando é pra quebrar O jipinho é turbinado, tem sonzeira de lascar O posto de gasolina, vai botando é pra quebrar Eu solto o paredão, faz novinha dançar A negada se anime, vai até o sol raiar O jipinho é turbinado, tem sonzeira de lascar O posto de gasolina, vai botando é pra quebrar Eu solto o paredão, faz novinha dançar A negada se anime, vai até o sol raiar Onde eu vou, o jipinho está Onde eu vou, vai botando é pra quebrar Onde eu vou, o jipinho está Onde eu vou, vai botando é pra quebrar Brino Cedês, original O jipinho é turbinado, tem sonzeira de lascar O posto de gasolina, vai botando é pra quebrar Eu solto o paredão, faz novinha dançar A negada se anime, vai até o sol raiar O jipinho é turbinado, tem sonzeira de lascar O posto de gasolina, vai botando é pra quebrar Eu solto o paredão, faz novinha dançar A negada se anime, vai até o sol raiar Onde eu vou, o jipinho está Onde eu vou, vai botando é pra quebrar Onde eu vou, o jipinho está Onde eu vou, vai botando é pra quebrar Onde eu vou, o jipinho está Onde eu vou, vai botando é pra quebrar Onde eu vou, o jipinho está Onde eu vou, vai botando é pra quebrar Onde eu vou, o jipinho está Onde eu vou, vai botando é pra quebrar O jipinho é turbinado, tô cheio de namorar Onde eu vou, o jipinho está 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 Jipe do Forró Empurrando Tudo Toda sexta-feira saio pro forró Vou pegar mulher, vou tomar goró Chego na balada, aquela agitação Novinha de shortinho, ai meu Deus, que tentação Gosto da zoeira, sou da bagaceira Se tem mulher no meio, não dispenso uma cerveja Gosto da zoeira, sou da bagaceira Se tem mulher no meio, não dispenso uma cerveja Novinha piriguete, novinha piriguete A moda agora é novinha piriguete Novinha piriguete, novinha piriguete A moda agora é novinha piriguete Novinha piriguete, novinha piriguete A moda agora é novinha piriguete Novinha piriguete, novinha piriguete A moda agora é novinha piriguete Alô galera, bora curtir, bora dançar Brino CDs, original Toda sexta-feira saiu pro forró Vou pegar mulher, vou tomar goró Chego na balada, aquela agitação Novinha de shortinho, ai meu Deus que tentação Gosto da zoeira, sou da bagaceira Se tem mulher no meio não dispenso uma cerveja Gosto da zoeira, sou da bagaceira Se tem mulher no meio não dispenso uma cerveja Novinha piriguete, novinha piriguete A moda agora é novinha piriguete Novinha piriguete, novinha piriguete A moda agora é novinha piriguete Novinha piriguete, novinha piriguete A moda agora é novinha piriguete Novinha piriguete, novinha piriguete A moda agora é novinha piriguete Jipe do Forró Empurrando Tudo É pra tocar nos postos de gasolina Solta o paredão Ao som do paredão todo mundo quer dançar Solta o pancadão pra galera animar Ao som do paredão todo mundo quer dançar Solta o paredão pra galera animar Convidei a mulherada, já marquei o som Na minha S10, meu paredão de som Convidei a mulherada, já marquei o som Na minha S10, meu paredão de som Chega, 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 chega pra dançar Chega, 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 chega pra animar Chega, 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 chega pra animar Chega, 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 chega pra dançar A galera tá chegando Tá ficando é bom, escuta o P.A. Batendo no meu som, a galera tá chegando Tá ficando é bom, escuta o P.A. Batendo no meu som, ao som do paredão Todo mundo quer dançar, solta o pancadão pra galera animar Ao som do paredão, todo mundo quer dançar, solta o pancadão pra galera animar Jipe do Pó, empurrando tudo Brino CDs, original Convidei a mulherada, já marquei o som, a minha S10 no paredão de som Chega, 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 chega pra dançar Chega, 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 chega pra animar A galera tá chegando, tá ficando é bom, escuta o P.A. Batendo no meu som A galera tá chegando, tá ficando é bom, escuta o P.A. Batendo no meu som Ao som do paredão, todo mundo quer dançar Solta o pancadão pra galera animar Ao som do paredão, todo mundo quer dançar Solta o pancadão pra galera animar Ao som do paredão, todo mundo quer dançar Solta o pancadão pra galera animar Ao som do paredão, todo mundo quer dançar Solta o pancadão pra galera animar Música Alô, minhas gatinhas, vem dançar com os jipes do forró Música Falada mulher, busque Red Bull, vem a gatinha mexendo o bumbum Falada mulher, busque Red Bull, vem a gatinha mexendo o bumbum Chego de Hilux, curtindo o pancadão, salvinha se derrete, vai descendo até o chão Eu sou bonito, gostoso e saradão, chego de Hilux, chamando atenção Eu sou bonito, gostoso e saradão, chego de Hilux, chamando atenção Falada mulher, busque Red Bull, vem a gatinha mexendo o bumbum Falada mulher, busque Red Bull, vem a gatinha mexendo o bumbum Falada mulher, busque Red Bull, vem a gatinha mexendo o bumbum Esse é o piseiro mais gostoso do Brasil, é jipe do forró Balada Mulher, Busque Red Bull, venha gatinha mexendo o bumbum Balada Mulher, Busque Red Bull, venha gatinha mexendo o bumbum Chego de Hilux, curtindo o pancadão, novinho se derrete, vai descendo até o chão Eu sou bonito, gostoso e saradão, chego de Hilux, chamando atenção Eu sou bonito, gostoso e saradão, chego de Hilux, chamando atenção Balada Mulher, Busque Red Bull, venha gatinha mexendo o bumbum Balada Mulher, Busque Red Bull, venha gatinha mexendo o bumbum Balada Mulher, Busque Red Bull, venha gatinha mexendo o bumbum Tô de Velocity, tô de Velocity, é meu carro turbinado e comigo ninguém pode Tô de Velocity, tô de Velocity, é meu carro turbinado e comigo ninguém pode Alô, Velocity, aquele abraço Sai chip do forró, vem na pisadinha Passam na cidade, chamam atenção Velocity rebaixado é a nova sensação Abre o porta-mala e solta o paredão As novinhas vai chegando e vai descendo até o chão Abre o porta-mala e solta o paredão As novinhas vai chegando e vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, as novinhas vai chegando e vai descendo Até o chão, até o chão, até o chão, as novinhas vai chegando e vai curtindo os paredão Tô de veloz, tô de veloz, tô de veloz, é meu carro turbinado e comigo ninguém pode Tô de veloz, tô de veloz, é meu carro turbinado e comigo ninguém pode Brino CDs Original Passam na cidade, chamam a atenção, veloz de rebaixado é a nova sensação Abre o porta-mala e solta o paredão, as novinhas vai chegando e vai descendo até o chão Abre o porta-mala e solta o paredão, as novinhas vai chegando e vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, as novinhas vai chegando e vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, as novinhas vai chegando e vai curtindo o paredão Tô de veloz, tô de veloz, tô de veloz, é meu carro turbinado e comigo ninguém pode Alô, meus vaqueiros Sergipe do forró Sou vaqueiro diferente, confio em meu batente, chego na pista, derrobo o boi no chão Meu cavalo é cor de ouro, meu selinho italiano, batisteira meu irmão, por isso sou campeão Paus do permeira, nem chapéu de couro, sou vaqueiro tatuado, eu nasci no meu sertão Sou vaqueiro, vaqueiro tatuado, sou vaqueiro diferenciado Brino Cedês Original Sou vaqueiro diferente, confio em meu batente, chego na pista, derrobo o boi no chão Meu cavalo é cor de ouro, meu selinho italiano, batisteira meu irmão, por isso sou campeão Não uso perneira, nem chapéu de couro, sou vaqueiro tatuado, eu nasci no meu sertão Sou vaqueiro, vaqueiro tatuado, sou vaqueiro diferenciado Sou vaqueiro, vaqueiro tatuado, sou vaqueiro diferenciado Olha a pisadinha do jipe do forró, pé na foleragem Gulu gulu gulu, gulu gulu gulu, vem a novinha provado meu peru Gulu gulu gulu, gulu gulu gulu, vem a novinha provado meu peru É noite de churrasco, vamos comemorar, peru está pronto, pode devorar É noite de churrasco, vamos comemorar, peru está pronto, pode devorar Chegou a Raquel, a Luana e a Raíssa, comendo meu peru, olha só que delícia Gulu 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 gulu, gulu 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 gulu, vem a novinha provado meu peru Gulu gulu gulu, gulu gulu gulu, vem a novinha provado meu peru É noite de churrasco, vamos comemorar, peru está pronto, pode devorar É noite de churrasco, vamos comemorar, peru está pronto, pode devorar Chegou a Raquel, a Luana e a Raíssa, comendo meu peru, olha só que delícia Gulu 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 gulu, gulu 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 gulu, vem a novinha provado meu peru Brino CDs, original